Boa tarde, pessoal. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. Sou o Yo-Kai. O vídeo de hoje é uma ficção de debate de série. É uma série alemã recente, que foi lançada há pouco tempo. E é uma série que readapta um filme também, de 81, se eu não me engano. É o filme mais antigo, década de 80. É uma série recente, no caso. Ela é uma releitura dos anos 2000, mas, ao mesmo tempo, ela se mantém fiel ao filme original e ao contexto original. A série em questão é chamada em inglês de We Children from Bernhoff-Zuh. Em alemão, eu não vou conseguir pronunciar. Não tem como, mas vai dar... Wir Kinder von Bernhoff-Zuh-Kass. Bernhoff-Zuh. Eu não sei como é que é pronunciar em alemão. Mas, enfim... O que eu quero falar dessa série? Essa série aqui, ela retrata a decadência alemã na reconstrução. A década de 70, 60. Eu não sei ao certo qual época. E ela retrata seis crianças, seis adolescentes, pelo menos a série, eu não sei o filme. O filme é outra história. O filme parece que é melhor que a série. Mas eu vou falar da série porque eu não vi o filme ainda. E a série me toca por motivos... Não sei, eu tenho queda por pessoas problemáticas. Ou por situações problemáticas. E envolve seis crianças, não chegam nesse adolescente, de uns médio a 14 anos. Os masculinos são um pouco mais velhos. Eu não sei a idade deles, 17, 18 anos. Eu não sei que idade começava a trabalhar nessa época. São pessoas largadas no mundo numa situação extremamente decadente de sociedade. Entre aspas. Entre aspas. Eu vou mostrar pra vocês aqui as imagens e eu apresento também os personagens. Então tem aqui, ó. Temos esse o elenco. Esse são os sextetos protagonistas da série. Temos aqui a... Vou pegar pelo cast aqui que eu não vou me lembrar. Tem a Estela. A Cristiana é protagonista que tem 13, 14 anos. A Estela também tem essa idade. A Babs também tem 13, 14 anos. Na série não dá pra saber. Na série se fica confuso, eles não falam a idade direito. Então só fica meio aéreo. Tem o Beno, que é um pouco mais velho. Deve ter uns 16, eu não tenho certeza. O Axel e o Michi. Todos eles têm o mesmo problema. Ou o mesmo, as mesmas circunstâncias. Eles são usuários de narcóticos. Não vem ao caso julgar se é bom ou ruim. Se é o que é narcótico. Como funciona. O ponto central é. Eles experimentaram. O vício se tornou constante. Eles têm circunstâncias emocionais. E de contexto civilizacional. Ou parental, às vezes. Problemático. Principalmente a Bebe-se. Que é essa aqui, a loira. A Bebe-se. Ela tem um conflito. Ela é rica. Ela tem um conflito de melancolia. Ela é melancólica. Ela é depressiva. A pressão familiar sobre ela é muito grande. Ela tem uma criação muito rígida. A Estela tem o problema maternal e paternal. Ela não tem pai. A mãe dela é alcoólatra. Então isso leva ela também a ter uma posição mais rebelde na sociedade. O Axel é um garoto muito gentil. E tolo. Ele entrou nisso por causa de uma prostituta que ele conheceu. E que levou ele para o caminho da heroína. Todos eles são usuários de várias drogas. Principalmente a heroína. O foco da série é a heroína. O Axel é muito tranquilo mesmo. Ele nem tem um perfil de pessoa viciada. Ele é um perfil de trabalhador. Ele está a se vira. Ele sozinho. Ele é meio autônomo. Ele tem trabalho. Ele não mostra a família dele. Não mostra a origem dele. Mas ele é uma pessoa que aparentemente é estruturada. A Cristiane. O pai dela é zoado. Bem violento. Bem aventureiro. Bem, sei lá. Não é uma pessoa que provê para a família. E nessa época onde o patriarcalismo era mais forte. Embora a mãe dela que leve a casa. Ela se torna uma pessoa rancorosa. E principalmente contra a família. Ela tem muita raiva da mãe. Então isso leva ela também a se rebelar. E se rebelar no sentido de que. Começa a usar narcótico. E depois fica viciada. E depois a sua ladeira abaixo. O Beno. Eu não entendo o Beno direito na verdade. Ele em específico. Ele tem uma família estruturada. Tem um pai ali. Não tem mãe. Mas o pai dele tem uma profissão. É um carteiro e tal. Ele é uma pessoa meio tipo. Adolescente se descobrindo deslocado. Ele acaba usando. Quem apresenta droga para todo mundo é o Axel. Ele apresenta primeiro para o Beno. Depois o amigo do Beno. Que eu acho que é o Mitch. Se eu não me engano. Que é um cara rebelde. Que também não conta a origem dele familiar. Não dá para saber o que acontece com ele. Só sabe o que acontece com ele no fim da série. Que parece que ele tem um fim um pouco mais saudável com os outros. O Beno também acho que também se reestrutura. Mas o Mitch. Ele é um cara rebelde. Punk dos anos 60. A origem do rock. A origem do... É que acho que é uns 60, 80 mesmo. Com o David Bowie. O Bowie está em alta. Então não sei a certa localização temporal desse negócio. Ficou meio confuso na verdade. Mas não sei quanto o David Bowie era em alta. É porque o David Bowie estava muito em alta. Eu não sei qual época é isso em geral. Bem. Acho que é meio 70, meio 70. Enfim. Todos eles têm em média 14, 13, até 17 anos no máximo. E todos são crianças. Todos são adolescentes. E estão vinculados numa sociedade decadente. Que é a Alemanha. Eu não sei se eles estão na Alemanha Oriental ou Ocidental. Mas pós-guerra alemã. A reconstrução. Esquece a cena do filme no caso. A pós-guerra alemã. A reconstrução é muito, muito problemática. O que acontece? É o percurso típico de alguém que fica preso a um vício. E preso a uma rotina. Primeiro. Eles são adolescentes. Eles querem se divertir. Eles vão em festas. Eles se bebem. Eles interagem. Eles são felizes. Literalmente felizes. Essa é a postura deles. Só que essa felicidade leva eles também ao consumo de drogas recreativas. E as drogas recreativas se tornam drogas obrigatórias. Drogas de vício. E nisso é a padeira abaixo. Porque vício leva a uma compulsão de consumo. Que leva você a fazer todo tipo de coisa para conseguir consumir. Roubar. Agredir. Se prostituir. Principalmente o Beno. O Beno e o Michi se prostituem. E depois todas as três meninas acabam se prostituindo também. Cobrando por favores sexuais dos homens. Mas velha sociedade decadente. Onde os homens são escrotos. Então eles pagam para adolescentes essas coisas. E a trajetória deles lidando com o vício. Lidando com a droga. Na verdade imersos no vício e na droga. Sem conseguir resistir. E esse plot me cativa. Eu gosto desse tipo de... Eu não sei. Eu tenho uma tendência a me cativar por uma decadência psicológica, física. Não que eu queira dizer que as pessoas são decadentes. Mas eles são reféns da situação. Então o vício é uma coisa muito complicada. Não tem nada de preconceito aqui. Não tem nada de... Sei lá. Também não dá para passar pano. Porque em certo sentido. Eles agem em função da sua rebeldia. Entende? Então é uma coisa bem imatura. E também tem uma pegada de que no decorrer das coisas. Os próprios adultos começam a viciar eles. Tipo, o Axel foi viciado por um adulto. E depois para eles manterem o vício. Tanto a Stella, quanto a Babsi, quanto a... A Cristiane. As três protagonistas. Elas literalmente começam a morar. Brigando com a família. Morando num cara que... Faz chantagem com elas. E oferece droga em favores. Ou para morar na casa dele. Ou para fazer coisas por ele sexualmente falando. Então elas começam a ficar tão dependentes. E tão... Um ciclo tão fechado de uso constante. De tentativa de sair. Não conseguir sair. Às vezes sai. Mas depois volta a droga. Ou seja, fica limpo. Depois volta para a droga. Então essa é a história da série. A série conta a história... Dessa catástrofe entre a vida desses seis protagonistas. Focando mais na Cristiane. Porque a Cristiane é, digamos, a narradora central. Essa aqui ela é velha já. Provavelmente ela é mais idosa, né? Mas eu não conheço a história dela. Só do que eu vi lá na série. No filme eu não vi. Mas se for mais ou menos próximo a isso. Tem toda uma sociedade escura e obscura. Tipo esse DJ aqui. Que tem uma casa de prostituição. E de assassinato, de descarte de corpos. É bem obscuro. Não fica muito claro isso na série. A série não é grande coisa no sentido de amplitude do trabalho com o tema. Ela pega leve. Ela não é crítica. Ela é realmente uma série de percurso. Ela mostra um processo. Um processo de vida. Um recorte da vida da protagonista. Eu acho que ela segue a narrativa do filme. Ou a narrativa do livro. Ou das reportagens e entrevistas que a Cristiane, quando ela tinha uns 15, 16 anos, deve ter dado para vários jornalistas. Quando ela estava tentando se limpar. Ela teve um percurso de... Não sei quantos anos ela ficou drogada. Mas pelo menos uns 3 anos ali, né? Uns 14 aos 17. Eu não sei. Realmente eu não sei. Ela teve um percurso de vício. Muito violento e muito agressivo. Junto com os amigos dela. Alguns entram em processo de óbito. Outros conseguem se livrar. Eles voltam para a sociedade. Mas a sociedade é decadente. E os adolescentes, eles têm uma tendência a essa rebeldia adolescente. A essa tolice adolescente. Que pode levá-los a extravasar. Fuga ou outras coisas. Que por acaso pode levar eles a fim. Cometer e ficar preso, né? Porque o início é você cometer uma tolice. Bobeira de criança. Se divertir. E depois ficar preso. E o negócio fica sério. E daí o negócio não é mais... Não dá para brincar. E não tem essa de ficar xingando as pessoas. Porque é uma situação de doença. É uma situação de doença psicológica. Doença física. É muito grave. Então não é a pegada de você julgar. Você não julga. Você compreende. E depois ver a complexidade da situação. Porque é uma situação extremamente complexa mesmo. E degradante. Complicidades diversas. Psicológicas. Enfim. Eu fico muito... Eu gosto muito desse tipo de cenário. Eu não sei porquê. É um cenário que me apega. Eu não tenho nenhum tipo de vício. Mas a cenário que me cativa bastante. Eu não vou falar do fim de todos eles. Mas talvez só a Estela. Porque a Estela lá vai para o submundo de vez. E ela começa a gerenciar a prostituição depois. Muito triste. A Cristiane acho que ela consegue se reerguer. Embora no primeiro episódio da série seja confuso. Porque ela está mostrando ela em uma vida glamourosa. Provavelmente usando de novo. Não sei. O Breno... Beno? Beno. Acho que é Beno, né? O Beno ele começa a virar adulto. Virar gente. Então eu acho que ele consegue criar uma vida. Uma profissão. Não vou falar dos outros personagens. Porque eu não sei o que acontece. Com coisa um misto eu não sei o que acontece com ele. E o resto eu não vou dar spoiler. Porque é muito sacanagem. Então é isso. Ah, eu tenho muita dó. Minha personagem preferida. Embora seja a Babsi. Eu gosto muito da Babsi. Por causa da postura dela e tal. Mas a fragilidade que ela demonstra também. Mas muito triste. E essa é a minha review de série. Recomendando uma série curta. Tem oito episódios só. É uma série de percurso. E eu estou aqui recomendando mais. Porque eu gostei. Embora não seja uma grande série. Seja uma série mais, tipo... De ver, assim. De entreter. Mas eu acho. Eu fico um pouco irritado. Irritado no sentido de que frustrado. Porque realmente eu não gosto da situação. É uma situação muito revoltante. Para mim como espectador. Não porque as pessoas estejam fazendo coisas que me revoltem. Mas porque a situação é degradante. É uma sociedade decadente. Com pessoas que acabam sendo decadentes na infância. E isso me toca bastante. A Cristiane nem tanto. A Cristiane eu não gosto muito dela. Eu acho ela meio idiota. Pelo menos na série, né? Mas enfim. Ah, os outros personagens. O Axel. O Benna também é meio besta. Mas a Babsi, a Sterla e o Axel. Eu tenho mais dó deles. E os outros nem tanto. O Mitch nem tanto. A Cristiane nem tanto. Mas é coisa de você empatizar com o personagem não. Não estou aqui fazendo julgamento de Valor nem nada. Mas é complicado. É simplesmente complicado. Então esse foi o review dessa série. With Children of... From the Bernal of the Zoo. É interessante. Recomendo para vocês verem uma série curta. Tem oito episódios só. Então é uma tacada só. E eu gosto de séries curtas e fechadas. Porque elas acabam rápido. Não tem cancelamento nem nada. E é isso. Pessoas, obrigado por me ouvirem. E até uma próxima review de série que apareça por aqui. Falou. E até uma próxima review.